Eixo Boost, Cubo XD, Cubo HG, Micro Spline, BSA, BB30, B52, o mundo do ciclismo é cheio de nomenclaturas que nem sempre a gente sabe o que significa. Por isso que no vídeo de hoje eu vou tentar te explicar de uma forma mais rápida e simples para que tu compre os componentes da tua bicicleta, sabendo se eles serão compatíveis com a tua bike ou não. E claro, sabendo também optar pelo melhor componente, pela melhor tecnologia para o teu uso. Então, bora para o vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e sim, hoje eu vou te explicar de uma forma bem simples. O vídeo pode ficar um pouquinho longo, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas de qualquer forma, eu não vou ficar enrolando aqui em cima de uma única tecnologia. Eu já quero pedir desculpa se a minha voz estiver um pouquinho ruim, porque eu estou gripado, eu peguei uma gripe forte. Inclusive, essa gripe me impossibilitou de ir lá para a Mega Avalanche a convite da Pedalocos. No vídeo de ontem eu comentei com vocês que eu estaria lá no dia de hoje. Mas infelizmente, devido à doença, essa gripe que está forte, eu ser diabético também acaba me colocando em uma situação de risco que eu preferi não me submeter. Então agora, sem mais enrolação, vamos começar pelos cubos. O padrão de cubo, não o boost. A gente já vai falar do boost, mas vamos falar agora do que significa a sigla HG11, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. O famoso Micro Spline da Shimano e o XD da Isran. O que são essas diferenças? Para te saber certinho e não esquecer nunca mais disso daqui, eu vou te pedir duas coisas. A primeira delas é que tu te inscreva aqui no canal, claro, esse vídeo está sendo feito em troca da tua inscrição. Se tu não te inscrever no canal, não tem por que continuar fazendo conteúdo. Então eu sei que não é a tua primeira vez aqui e mesmo que seja, se tu gostar do vídeo, te inscreve, deixa teu like, já comenta aqui embaixo o que tu não sabia que foi esclarecido aqui com esse vídeo. Porque é muito bom saber que eu ajudo vocês, afinal, o canal foi criado exclusivamente para isso. Também pode seguir a gente no Instagram, é o arroba bikemundo.jtr, passou aqui e também está na descrição do vídeo. E agora sim, o que significa o padrão HG11? O padrão HG11 é o sistema de encaixe dos cassetes convencionais da Shimano. Começou com a Shimano, mas hoje, por exemplo, o Isran SX e o NX tem também esse padrão de encaixe HG11. Então tu deve estar se perguntando, tá Júnior, mais uma vez eu fui comprar um cubo, seja lá qual for, e estava escrito lá, padrão HG11, compatível com 8, 9, 10 e 11 velocidades. O SX e o NX são 12, então como que ele é compatível? O padrão HG11 não dita o número de velocidades necessariamente compatíveis com a tua bicicleta. Inclusive, é compatível até com 7 velocidades, então de 7 a 12. O que faz ser ou não compatível, por exemplo, com um cassete de 12 velocidades? O tamanho do menor cog. Sabe por que o nome se chama HG11? Porque o menor cog não pode ter menos que 11 dentes. Então, bem simples de tu decorar agora. Tem um cubo padrão HG11? Nunca poderá colocar um cassete com menos de 11 dentes nos cogs. Por quê? Porque tem um diâmetro do eixo e o cassete, a catraquinha, o cogzinho, tem que ter esse diâmetro ou mais. No caso do 11 dentes, o mínimo necessário para comportar são os 11. Se tu botar 10, ou fica espaçado demais e a corrente não vai encaixar, ou tu diminui o diâmetro de forma a não encaixar mais nesse padrão HG11. Então, é só por isso. Tem um cassete aí de 8 velocidades que vai converter a tua bicicleta para 12. Se tu comprar 11, 50, 11, 51 e assim por diante, vai dar para colocar tranquilamente. Isso nos faz pensar agora no Micro Spline e o XG. Na verdade, as duas tecnologias são muito semelhantes. Vamos começar pela XG que veio primeiro. O XG é o sistema que a Isran desenvolveu para conseguir diminuir o cog menor, que até então era de 11, como no SX e no NX, para 10 ou até 9 dentes. Para isso acontecer, teve então que diminuir o diâmetro do cogzinho. Para que isso coubesse no cubo, o cubo teve que ter um afinamento na ponta. Ou seja, a parte onde comporta o cassete, os dentes, os cogs maiores, tem a espessura maior, o diâmetro maior. E onde vai o cog menorzinho de 10 ou 9 dentes, tem o eixo mais fino. Como fica difícil de encaixar uma rosca, uma ranhura nesses cogs, nessa parte mais fina, mais pequena de diâmetro, para não ter problema de resistência, ele fica simplesmente apoiado. Por isso também que os cassetes padrão XG da Isran são todos monobloco. Ou pelo menos a grande maioria deles. O que significa monobloco? O cassete é uma peça única, inteiriça. Porque ele é fixado na parte mais próxima ao guarda-chuva da roda. Então é por isso que é o padrão XG. É o padrão onde tem esse apoio nos cogs menores, mas a fixação é apenas nos maiores. Então fica distribuído dessa forma. Que é semelhante ao padrão de rosca, que tu já ouviu falar. Que é quando a catraca é rosqueada no cubo. Por que o padrão de rosca, diferente do XG, é frágil? Porque não tem apoio. Se tu vê um cubo de rosca, eu vou mostrar a foto agora para vocês verem. Ele tem o guarda-chuva e tem a rosca na lateral, mas não tem nenhum outro apoio ao longo do eixo. Então por isso que a catraca acaba trabalhando quando tu força e se tu for muito pesado. Por isso que ele não funciona. Na questão do XG, é como se fosse um cubo de rosca, porém existe apoio para todos os 12 cogs. Assim, ele mantém estruturado e evita a torção do cassete quando tu força a pedalada. Já no micro spline, a Shimano desenvolveu pensando no que? O XG é interessante porque comporta o cogs de 10 dentes. Mas como que eles poderiam comportar o cogs de 10 dentes? Não tenho certeza que comporta de 9, mas o de 10 eu sei que sim. Porque o Shimano SLX, por exemplo, é 10, 51. E manter a tecnologia, a possibilidade de tu trocar apenas os cogs que gastam. Ou seja, o teu cassete tem módulos. Um módulo para os cogs menores, um módulo para o intermediário e um módulo para os maiores. Então, por isso inclusive que os cogs do Deore, XT, SLX e XTR, inverti um pouquinho, mas enfim. Eles são do mesmo tamanho, da mesma forma e muda apenas o material. Logo, de grosso modo, daria para te converter um Deore em XTR. Não vou dizer que dá porque eu nunca fiz, mas como eles tem o mesmo padrão de encaixe e muda apenas o material que é construído, talvez a Shimano tenha bolado o micro spline possibilitando isso. Como é que possibilita isso? Se tu vê o padrão de encaixe, o freehub do micro spline, é muito semelhante ao HG11. Muda a ranhura, ou seja, cassetes padrão HG11 não encaixam no micro spline. Embora caberia no diâmetro, ele não encaixa nas ranhuras. É um padrão exclusivo para micro spline. Mas sim, o formato é semelhante. O que muda é que no 12º cog, ou seja, onde tem os 10 dentes, ele não tem encaixe. Então ele tem apenas o apoio semelhante ao XG. E como ele tem as ranhuras a partir do 11º até o 1º cog, tu consegue separar em módulos e garantir que o cassete fique encaixado, fique rígido e tenha apoio. Por isso que diferente das RAM, os cassetes da Shimano são separados em 3 ou 4 módulos. Então acho que tu conseguiu entender agora a diferença do HG11 até mesmo do rosca para o XD e o micro spline. Agora a gente vai falar de pé de vela e movimento central, que eu tenho certeza que tu também tem bastante dúvida. A gente vai começar pelo pé de vela de ponta quadrada. Eu vou falar de pé de vela e movimento central para te entender já o que tem a ver uma coisa com a outra. O pé de vela de ponta quadrada é bem fácil de identificar. São os pé de velas onde o eixo do movimento central e também, claro, o encaixe do pé de vela é um quadrado. Ele tem 4 pontos de apoio, então 4 pontos de tensão no giro, né? Quando tu imprime força no pé de vela, ele é distribuído para o eixo através de 4 pontos de fixação. Como é impossível que tu tenha uma força distribuída igualmente nos 4 pontos, acaba concentrando sempre em 2 locais de forma mais forte e em 2 locais de forma menos forte. Então tu distribui toda a força da tua perna em 2 pontos de atuação do eixo. O movimento central de ponta quadrada, ele pode ser selado, pode ser semi-selado, de várias formas diferentes. Mas quase todos, ou na verdade todos eles, tem a sigla BB. BB30, BB52, BB1100 e assim por diante. O que significa o BB? O BB nada mais significa do que bottom bracket, que em tradução adaptada significa caixa de centro. Então o BB não significa que o teu movimento central é do padrão BB. É a mesma coisa de dizer, o meu movimento central é do padrão movimento central. É redundância, né? A mesma coisa de dizer, essa roda é redonda. É meio óbvio. Então o BB, tu pode ignorar sempre que tu vê alguma coisa, ah, movimento central integrado. BB alguma coisa. Porque BB é a sigla que identifica que é o movimento central. Lá da Shimano, também da SRAM. Assim como, por exemplo, o câmbio tem a sigla RD. Sabe o que significa? Hair Driller. O que significa o quê? Câmbio traseiro. Hair é traseiro e driller é câmbio. Então é basicamente isso. Tem o FD, que é front driller, assim por diante. Essa sigla não especifica o tipo de fixação do componente. Aí o que significa o tipo de fixação é BSA ou press fit. BSA é o sistema de rosca. Todo caixa de centro tem 68 e 73 milímetros de largura ou 89.5 e 92. Então quanto mais largo, quanto maior o número, mais largo. Todos estes padrões podem ser encontrados em BSA ou press fit. Porém, no 68 e 73 é mais comum o BSA e no 89.5 e 92 é mais comum o press fit. O que muda do BSA é que é rosqueado. E o press fit significa que ele é pressionado. Ele fica por pressão. Não tem rosca. Então tu não precisa de uma chave de torcer. Tu não coloca como se fosse um parafuso. Tu coloca através de pressão. Então a gente sabe que pode existir caixa de centro ou BSA, que é de rosca. Que é o mais comum, principalmente em bicicletas mais intermediárias ou abaixo. E também o press fit. Caixa selada de movimento central ponta quadrada não existe press fit. Somente BSA. As roscas geralmente tem 24 milímetros de diâmetro. Então é bem comum que seja compatível com o teu quadro. O que tu precisa cuidar é a largura da tua caixa. Por quê? Se tu comprar uma caixa muito larga e o teu quadro for estreito, não vai encaixar direito e vai ficar sobrando o movimento central. Da mesma forma o oposto. Se o teu quadro for mais largo do que a caixa, não vai encaixar direito e não vai dar aperto e tu vai ter problemas. O pé de vela, ele só manda, só dita o tamanho necessário da caixa de centro nos integrados que a gente vai falar logo após o Octalink. O que significa o Octalink? Ele é basicamente a mesma coisa do ponta quadrada. O pé de vela de ponta quadrada, ele costuma ser barato, tanto o movimento central quanto o pé de vela, e tem um uso mais indicado para uso leve. Então o Octalink, ele veio para suprir a demanda de uso moderado, ou seja, um pouco de trilha, algo do tipo, sem forçar muito. Ele é basicamente igual ao ponta quadrada, a diferença é que o eixo é um pouco mais espesso, e ao invés de ter quatro pontos de apoio, ele tem algumas ranhuras que criam oito pontos de apoio. Por isso, Octalink. Sabe o octógono de luta? Pois é, oito lados, oito pontos de indexação. Não, ele não tem um formato quadradinho de oito lados, ele tem as ranhuras que criam estes oito pontos de apoio, fazendo com que a distribuição de força seja melhor e evite desgaste prematuro do eixo. Como ele também tem um diâmetro maior, ele garante maior resistência a impactos, e é por isso que é necessário para uso mais moderado. E claro, também só existe na versão BSA. Aí você está se perguntando, tá, mas existe BB30, BB52, BB92, etc, etc, etc. Normalmente, o BB e o 30, quando vem o 30, se refere ao rolamento. Então, o 30 é como se fosse 3 mil rotações por minuto capaz daquele rolamento suportar. O BB52, 5.200 e assim por diante. O BB100, por exemplo, que é bem raro, seriam 10 mil rotações. Para um uso leve, o número não importa, mas quanto maior o número, melhor tende a ser o seu giro. O UN100 tem outra especificação que aí, na verdade, para nós não importa. O que importa é que quanto maior o BB30, BB52, BB74, BB92, melhor tende a ser o giro dele. Mais solto tende a ser o movimento central. E agora a gente chega no Holotec 2. Na verdade, o Holotec 2 não é o movimento central. O movimento central se chama movimento central integrado. Então, o que é o Holotec 2? O Holotec 2 é o sistema construtivo do pé de vela. O pé de vela tem os braços ocos e um eixo que atravessa até o outro lado, partindo da coroa, no caso da Shimano, e partindo do pé de vela esquerdo, no caso da SRAM. O movimento central integrado, aí sim, pode ser encontrado tanto em pressfit quanto em BSA. E aí sim, a gente precisa prestar atenção na largura, né? Porque caso tu compre um pouquinho maior, tu pode cortar o copo e aí adaptar, né? Fazer ficar no tamanho certinho. Porém, o eixo, no caso da Shimano, não tem como tu instalar um eixo menor em uma caixa maior, nem um eixo maior em uma caixa menor. Tu precisa, se o teu pé de vela tem o padrão de 72mm, tu não vai conseguir instalar no quadro de 92mm e assim por diante. Diferente da SRAM, que tem a tecnologia Dube, que o pé de vela tem sempre a maior largura. Então, se tu for instalar num quadro de largura menor da caixa de centro, tu pode simplesmente colocar espaçadores que garantem a correção do chainline, que é a linha que passa entre o cassete e a coroa, e também garantir o aperto e a posicionamento correto do pé de vela. Agora, o central, a SRAM é tudo pressfit, não é BSA. Tem BSA também para o pé de vela Dube e tem pressfit também para os pés de velas Shimano. Só tem que cuidar, como eu disse, no tamanho. A SRAM tem essa questão de ajuste, a Shimano não tem. Então, tem que tomar mais cuidado. Só que aí existe um outro modelo que tem sido mais difícil de encontrar, que se chama GXB. O que significa o pé de vela GXB? Ele é de propriedade da SRAM. Por quê? Porque comprou a Truvative. A Truvative tinha um pé de vela que era muito usado no Downhill, onde o lado da coroa tinha 24mm o eixo e o lado esquerdo tinha 22mm. Então, os movimentos centrais GXB, ele tem uma parte menor do que a outra. Um lado é mais estreito e o outro tem o diâmetro maior. Por quê? Não sei, também não interessa. O que importa é que pé de vela GXB só são compatíveis com movimentos centrais GXB. Estes também podem ser pressfit ou BSA. Agora, o pé de vela Holotech não é compatível com o central GXB e os SRAM Dub também não são compatíveis com GXB. E o dub da SRAM é simplesmente a questão ali do eixo mais largo. Estes pé de velas, tanto da SRAM quanto da Shimano, que tem o sistema integrado, são chamados de pé de vela Holotech Two Pieces. Por quê? Porque são duas peças. Uma peça composta com o eixo e a outra composta apenas pelo pé de vela. No caso da SRAM, pé de vela com o eixo, tudo integrado, construído de forma única, digamos assim, e o outro lado com a coroa. Falando em coroa rapidamente, existem coroas de 4 ou 5 furos, que tem o BCD, que é a distância diagonal entre um furo e outro, medido do centro do parafuso, e tem os Direct Mount, tanto da SRAM quanto da Shimano, que possui sistema de fixação diferente. Então, uma coroa Direct Mount da Shimano não é compatível com o pé de vela SRAM e vice-versa. Mas existe, normalmente, a fábrica que produz uma coroa, por exemplo, uma Motsov com BCD, que é mais comum na Shimano, fabrica também de Direct Mount, tanto para a Shimano quanto para a SRAM. É só tu comprar coroa Direct Mount SRAM ou coroa Direct Mount Shimano. E no caso do BCD, aí tu precisa checar qual o teu BCD, porque a Shimano tem BCDs assimétricos e tem o BCD simétrico, onde os 4 parafusos têm a mesma distância um do outro. Então, tomando esses cuidados, eu tenho certeza que tu nunca vai errar. E agora, a gente vai falar de eixo boost, ou melhor, vamos falar de cubo. O cubo, ele tem dois sistemas de fixação, dois sistemas de eixo. O mais comum, que a gente encontra em bicicletas mais básicas, mais equipavas premium até alguns anos atrás, se chama Kick Release ou QR, é normal que a gente vê pela sigla. Kick Release nada mais é do que a blocagem, aquela alavanca que tu prende a roda por pressão. Os padrões desses eixos são na dianteira 100mm de largura e na traseira 135mm. Mas, tu já ouviu falar em boost e provavelmente também já ouviu falar em largura de 141mm. O que que é? É o mesmo padrão Kick Release, porém, ao invés de ter 135mm atrás, acrescenta 6mm e fica com 141mm. Por que disso? Porque foi notando-se com o tempo, né? A gente tinha pneu 195, 2.0, 2.1, utilizado no mountain bike, que foi necessário utilizar pneus mais largos para passar pelas trilhas mais fortes. E o pneu mais largo não cabia na traseira da bicicleta. Então, alargou-se o eixo. Na suspensão, continuou tudo igual. E aí, depois de um tempo, graças aos fortes impactos que a gente sofre nas trilhas, ciclistas um pouco maiores, mais pesados e assim por diante, houve a necessidade de eixos mais robustos. Foi então que surgiu o eixo E-True, ou eixo passante. Na dianteira, o eixo passante tem de 15mm em mountain bike e 12mm em speed. A largura da dianteira também é 100mm. Então, houve apenas o aumento no diâmetro do eixo. A largura continua a mesma. E na traseira, como houve essa possibilidade, a gente já estava trabalhando com padrões Boost de 141mm, adotou-se o eixo de 12mm de espessura com a largura de 142mm. Por que não adotou o 141mm? Eu não sei, mas não existe E-True de 135mm, apenas 142mm. Aí, aproveitando essa capacidade de colocar pneus maiores, houve a necessidade também de melhorar a pilotagem da bicicleta, tornar ela mais ágil. Como é que torna um veículo mais ágil, diminuindo o seu entre-eixo. Porém, se tu traz o teu guidom muito pra frente, encurtando o quadro, fica difícil de controlar a bicicleta. Então, a saída foi reduzir o comprimento da traseira. Como que isso poderia acontecer sem tirar o espaço pro pneu, alargando mais uma vez o eixo? Foi aí, então, que acrescentou-se de novo 6mm, e de 142mm passou pra 148mm. E como a dianteira estava muito mais estreita do que a traseira, adotou-se, então, o padrão Boost na frente, já pulando 10mm de 100mm pra 110mm. Então, é isso que é o Boost. Acrescenta 6mm na traseira do eixo convencional. Então, o convencional do QR é 135mm e do E-True é 142mm. E na dianteira, sempre acrescenta 10mm. Não existe QR Boost na dianteira, apenas no E-True. Aí, agora, eu quero te perguntar o seguinte. Será que é necessário que a tua bicicleta tenha eixo Boost? Olha, se tu gosta de fazer trilha e gosta de uma geometria mais ágil, mais race ou mista, é interessante que o teu eixo traseiro seja Boost pra comportar pneus mais largos. Se o teu foco é estradão, o espaço a mais na traseira não vai ser utilizado porque o teu pneu ideal é abaixo de 2.25. Lembrando que o padrão Boost comporta pneus de até 2.40. Já na dianteira, o padrão Boost não é tão necessário porque suspensões com eixo de 100mm de largura costumam comportar pneus de 2.40. O padrão Boost comporta até 2.6. Geralmente, existem exceções, mas geralmente é assim. Então, se tu usa a bicicleta de uma forma mais robusta, usa de forma mais pesada, provavelmente, tu tendo Boost na traseira e apenas o eixo e-true na dianteira já é o suficiente. Isso te permitindo pneus de até 2.40. O Boost na frente, ele é mais marketing do que realmente uso. Afinal de contas, é difícil a gente ver uma bicicleta que precise de pneu 2.6. Pelo menos até se colocar 2.6 na dianteira, não dá pra colocar na traseira. Essa bicicleta vai ficar muito pesada, vai virar praticamente uma downhill. Onde aí sim, faz sentido, né? Enduro, downhill free ride, o pneu cada vez mais largo e os eixos até 12% e 50% na traseira pra comportar o pneu 2.6. Então sim, pode ser necessário o eixo passante e Boost na traseira. Agora, na dianteira, se ele for passante, já te traz bastante benefícios. Os rolamentos serão maiores, o que diminui a força de atrito e aumenta a resistência a impacto, etc, etc, etc. O padrão Boost não é tão necessário assim. Outra coisa que fez ser necessário o Boost na traseira, principalmente, é a diminuição de raios. A gente tinha 36, aí baixou pra 32, mantinha a rigidez lateral da roda. Quanto menos furos nos aros, mais resistência ele tem a pancada, a impacto frontal, porém vai perdendo rigidez lateral. Então conforme tu aumenta a rigidez frontal, tu perde lateral. E pra isso, então, o Boost surgiu também pra aumentar a largura do guarda-chuva. O guarda-chuva ficou mais aberto assim. Isso, inclusive, possibilitou diminuir de novo os raios pra 28 furos. E hoje em dia, é comum que tenhamos até 24. Então, outro adendo pra te saber se precisa de um padrão Boost ou não, é se o teu aro for de alumínio, a partir de 28 furos ou mais, não precisa ser Boost. Se for de fibra de carbono, de 28 pra baixo, é legal que seja Boost, porque o carbono, ele trabalha mais que o alumínio. Se for de alumínio o teu aro com 24 furos, também é interessante ser Boost pra manter a rigidez lateral da roda. E se ele for de fibra de carbono de 32 ou menos, é interessante por causa dessa questão que eu comentei da trabalhabilidade do material. E agora, eu sei que o vídeo tá longo, mas a gente vai encerrar falando do padrão de caixa de direção. Over e Tapered. O que é o Over? O Over é a medida de 1.1 barra 8, ou seja, 1 oitavo de polegada. É o diâmetro da tua caixa de direção e da tua espiga da suspensão. Então, tubo reto, né? O famoso tubo reto da espiga da suspensão. Esse padrão, ele era muito bem-vindo, era ótimo, né? Dava conta do recado até um tempo atrás, porque a gente tinha um uso mais leve do mountain bike. Agora, conforme foi surgindo a necessidade de equipamentos mais resistentes, devido às fortes pancadas frontais, às acidentes, à transposição forte de obstáculo, foi surgindo também a necessidade de aumentar o diâmetro da caixa de direção. E para não acrescentar muito peso, lembrando lá da nossa live geometria, que o principal ponto de tensão da caixa de direção é embaixo do quadro, aumentou o diâmetro, então, para 1 polegada e meia. Ao invés de 1 e 1 quarto, aumentou para 1 polegada e meia. Então, é mais largo, por isso que a espiga é neste formato, cônica. Fazendo a espiga cônica, semelhante à questão do eixo e-true para o QR, tu consegue um rolamento maior na parte de baixo, fazendo com que resista melhor a pancadas, além, claro, da resistência do quadro, que é melhor distribuída ao longo do tamanho, maior resistência da espiga, que também é mais robusta, mais capaz de suportar maiores pancadas. E o rolamento, sendo maior o diâmetro, tu consegue mais aproveitamento do giro, tu diminui o atrito, porque para que o guidon gire o rolamento, não precisa rodar tanto. Por ser maior, ele acaba dividindo o atrito ao longo do maior número de esferas que tem dentro dele. Por isso, então, que o padrão tapered é mais indicado para usos moderados ou superiores. Hoje em dia, a gente sabe que tem bicicleta de entrada vindo com o tapered já, mas normalmente é uma tecnologia que realmente tu não precisa. Suspensões de uso moderado acima, moderado a pró, são interessantes do tapered para evitar que tenha uma quebra ou na espiga ou no quadro. E claro, para ajudar a tornar a pilotagem mais suave também. Padrão over, então, espiga reta, padrão tapered, espiga cônica. Dá para colocar o padrão espiga reta na cônica com um adaptador, numa caixa redutora, que é um rolamento um pouco maior, tem algumas questões ali que não funciona 100% bem, mas dá para usar tranquilamente e também dá para fazer o oposto. Porém, aí a caixa de direção fica para fora do quadro, o que causa uma grande tensão no quadro, na parte de baixo da caixa de direção e faz com que a tua espiga fique mais para baixo, prejudicando a geometria da tua bicicleta. Agora, eu quero saber de ti se eu consegui esclarecer todas as tuas dúvidas. Eu olhei aqui para o lado para ver se eu consegui abordar todos os temas. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tentei ser o mais breve possível. São muitos detalhes. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, compartilha ele com amigos que eu tenho certeza que eles também precisam esclarecer essa questão de BSA, BB30, o que significa. Às vezes a gente não sabe. Eu até pouco tempo atrás também não sabia. Esse vídeo é amparado por mecânicos profissionais Shimano Service Center e também por especialistas em suspensões da marca Fox e RockShox. Então, pode ficar tranquilo que quase tudo que eu falei aqui é baseado em opinião profissional. Não foi somente eu tirei da minha cabeça e trouxe aqui. Agora, se tu gostou mesmo do vídeo, clica na bolinha para te inscrever. se você ainda for inscrito está aparecendo uma bolinha aqui. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Continua no canal. Muito obrigado por estar até aqui no final do vídeo comigo, embora o vídeo seja longo. Até o próximo e tchau, tchau.